Piuí, piuí, o trem maluco vem aí Piuí, piuí, o trem maluco vem aí Lá vem o trem maluco Quem quiser pode embarcar Cada um tem seu espaço Atenção, vou te chamar Piuí, piuí, o trem maluco vem aí Piuí, piuí, o trem maluco vem aí O trem anda pra frente O trem anda pra trás O trem anda de lado E começa a pular O trem se ajeita Andando devagar Tem lugar pra todo mundo Quem gosta de fasear Piuí, piuí, o trem maluco vem aí Piuí, piuí, o trem maluco vem aí Fui, fui, fai maluco, vem aí Fui, fui, fai maluco, vem aí Fui, fui, fai maluco, vem aí